Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Unifev, o programa Meio de Campo. A gente vai discutir bastante da rodada do Campeonato Brasileiro, chegando ao fim, muitas definições e também algumas indefinições, situação difícil do Palmeiras, situação engraçada do São Paulo, com o chapeuzinho ruim, para dizer assim, do Rogério Sene, Corinthians que perdeu feio, goleada e mesmo assim se classificou, conseguiu a classificação para Libertadores, o Santos que voltou a vencer e rebaixou, fechou o caixão do Botafogo, tem todas as notícias do CAVE, Copa Paulista que já tem seu campeão também e para me ajudar a fazer o programa de hoje, convidados bastante especiais. Começar por ele, que a gente considera um sócio do programa Meio de Campo, que é Paulo Iemura. Paulo, obrigado, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores aí e estou mais uma vez aqui, porque sou patrimônio da Unifev, da TV Unifev. É isso aí. E também convidado pela primeira vez hoje no programa, uma grande satisfação trazê-lo aqui, que é o Adevair Leite, da Rádio Votoline, repórter esportivo e locutor. Adevair, boa noite. Boa noite, José Ano. Prazer muito estar aqui e falar de futebol, que está no sangue, né, é muito importante, principalmente a Alvinegra e agradeço aí pelo convite. E para encerrar os nossos, o quadro de convidados de hoje, é uma pessoa que eu acho, a gente queria até fazer um programa especial com todos eles, né, mas ele está aqui representando, algo que também é patrimônio do Clube Atlético Votoporanguense, que é a equipe de gandulas. Aquelas pessoas que estão ali todos os jogos, no sol, na chuva e acho que são, pode-se falar, que pelo que eu conheço, os torcedores mais fanáticos da Votoporanguense, Alexandre Padilha representando então os gandulas da Votoporanguense. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, ainda mais falando da Votoporanguense, né? Tenho certeza que tem bastante histórias interessantes para contar ali, o olhar diferenciado que os gandulas têm ali de dentro, bem pertinho do jogo, bastante ocupado pegando as bolas ali, mas tenho certeza que tem algumas histórias bem legais para a gente. Começar então falando, notícias já da Votoporanguense, já, a gente confirmou agora há pouco com o Anderson Negrini, que trabalha ali na diretoria do CAV, e algumas informações de como é que está. A gente sabe que a Votoporanguense vai se apresentar no dia 15, já foi noticiado, confirmação de contratação. Um nome que foi confirmado na última semana, Leandro Tanaka, lateral esquerdo, jogou pelo Rio Preto, uma grande campanha, uma grande atuação ele fez pelo Rio Preto, e também Guarani de Sobral do Ceará. É o primeiro jogador assim que teve o nome confirmado pelo CAV para a Série A3 em 2015, no lugar do Canhoto. A gente sabe que tem bastante negociação ainda, tem bastante especulação de nome, mas oficialmente esse foi o primeiro nome. Nove jogadores devem chegar até o dia 15, o dia da apresentação, segundo o Anderson Negrini, para compor o elenco do CAV. A diretoria, sim, achou melhor não divulgar os nomes para não complicar a vinda, porque aí acontece aquele negócio do jogador entrar meio que num leilão. O outro time fica ciente que a Votoporanguense está negociando, aí começa a fazer proposta, aí fica aquela coisa. Eu acho assim que tem que dar uma de mineirinho, né? Vai comendo pelas beiradas, quietinho, e depois que o papel está tudo certo, que o ano passado também a gente conversou muito, falou muito em alguns nomes de jogadores, e depois os outros atravessaram e levaram embora. Então, precisa dar uma de mineiro, comer pelas beiradas, e fazer quietinho e fazer o papel primeiro. Até porque o dinheiro também é curto, né? E o dinheiro é curto, precisa tomar muito cuidado, né? Nessas contratações para não errar, que é o difícil no futebol hoje, você não errar, porque você pensa em uma coisa e vai sair totalmente diferente. Esse lateral aí, a Votoporanguense carece bastante de lateral esquerdo. É uma posição muito difícil, eu acho que esse jogador vai encaixar bem, porque já está acostumado a jogar na região, né? É isso mesmo. Esse ano, a Série A3, ela tem um diferencial na regra, no regulamento, que é um número, se eu não me engano, 25 jogadores, o máximo que o time pode ter inscrito para a competição. Por isso, cautela para não errar em contratação. Não pode fazer igual o Palmeiras, que contratou 40, e aí está na zona da degola, né? Está difícil para o Palmeiras, quer dizer, então não pode fazer uma contratação errada igual o Palmeiras. Então, precisa tomar muito cuidado e eu tenho certeza absoluta, a gente vive o dia a dia do CAVE, da Associação Votoporanguense aí. Eu acho, sim, que as dificuldades são muitas, sabe? E tocar futebol hoje é a coisa mais difícil do mundo. O presidente que botar aí o nome para tocar uma equipe nessa série nossa, A3, A2, A1, é a coisa mais difícil do mundo. Você vê aí o presidente do Palmeiras colocou 140 milhões do dinheiro dele. Mas gasta mal, hein? E gastou mal pra caramba. E eu tenho certeza absoluta que todas as equipes estão com problemas, com dificuldade, por conta do que é o futebol brasileiro, tá? Então, isso é muito difícil. E o presidente da Votoporanguense aí precisa tomar muito cuidado, e eu tenho certeza absoluta que ele não vai fazer besteira, e está meio acostumado no meio do futebol. E vamos torcer bastante para essa equipe dar certo antes de 2015. Até porque o futebol é o motivo que a gente está aqui, né? Reunido, tem o programa, tem os programas de rádio, como o da própria Votoline, as transmissões, né? Futebol é a razão disso aqui tudo. Então, a gente tem que estar sempre incentivando e apoiando a torcida do CAVE. Isso a gente tem que bater palmas, que nunca deixou de apoiar o time. Só continuar, então, a terminar essa parte de notícias do CAVE. Comissão Técnica do CAVE, dá só um balanço de como é que está a situação. Comissão Técnica formada por Marcelo Henrique Dias, foi anunciado aqui no programa pelo presidente. Éder Delaric, foi confirmado como auxiliar técnico. E Caio Luz, preparador físico. Aliás, a gente está tentando trazê-los aqui nas próximas edições de programas para apresentar ao pessoal, para o torcedor, quem são esses profissionais novos que estão no CAVE. Do atual elenco que disputou a Copa Paulista. Devem permanecer para a Série A3 2015. Cairo, Thiago Moraes, os dois goleiros, Douglas, Daniel, Paulo Henrique, Caio César, Lucas Seixas, Souza, Vitor Hugo, Paulinho, Victor Palito, Marquinhos Schmidt, até jogou um pouco mais na Série A3, mas na Copa Paulista quase que não foi aproveitado. Romário, Léo e Anderson Cavallo. Stanner, ele também acertou, mas a diretoria está liberado para caso aparecer alguma proposta melhor. Então ele está acertado com o Votopranguense, mas liberado para caso surja alguma outra proposta. Édipo e Adilson Bahia estão em fase de negociação. Começar falando com a Devair, o que você acha, Devair? Eu sei que vocês que acompanharam bastante a Copa Paulista, Votopranguense o ano inteiro, dessas notícias da Votopranguense, principalmente com relação ao elenco. Eu acredito que com os jogadores que ficaram aí, são jogadores, praticamente maioria daqui de Votopranguense, bastante conhecidos de Votopranguense. Eu acredito que aí faltam algumas peças, como nessa Copa Paulista. Faltou principalmente meio campo, ficou devendo meio campo, a zaga até que foi bem, mas acredito que são cinco jogadores aí, eu acho que já dá para fazer um time competitivo e dar alegria ao torcedor, que o torcedor está esperando isso. A gente tem acesso ao torcedor e até quero aqui convocar o torcedor, nessa empreitada do Cavi Mania, desse sócio-torcedor, para aderir a esse movimento aí, porque um time sem dinheiro é difícil, é complicado, como o Paulo já falou, é complicado se investir em uma coisa que de repente não pode dar certo. O futebol é meio ingrato, a gente acompanha o futebol, é meio ingrato, e de repente um time que tem torcida, com certeza vai sair muito na frente, e a Votopranguense tem isso. A gente foi mostrado aí, líder várias vezes nos campeonatos, sempre ganhando com o torcedor. O torcedor está de parabéns, realmente, Votopranguense. Um jogo, deixa eu dar uma palhinha. No ano de 2014, a gente que acompanhou aí o Cavi, eu acho assim que faltou aquele jogador do meio de campo que colocasse essa bola no chão, que comandasse o jogo, porque nós temos grandes jogadores lá na frente, que é o Matador, o Anderson Cavallo, depois veio o Romário, quer dizer, a linha de frente até que estava boa. Um ataque rápido também, né, Paulo? Um ataque rápido. O Léo foi uma grande surpresa. Isso. O Vitor Palito, habilidoso, uma grande surpresa. Isso, habilidoso e tal, mas precisou de um meia, um dez, tá? Tanto é que o jogador, o Deio Davosopranguense, fugiu da memória aqui agora, quando ele estava bem, ele jogou alguns jogos que... O Ailton. O Ailton. Quando ele estava numa posição certa, que é o meio campo dele, e quando ele entrava bem, o time era outro, o time dentro de campo, ele distribuía a bola, fazia o que ele sabe fazer, experiência, e quando ele colocou ele para a lateral, aí, coitado do Ailton, né? Então, então, como falta realmente, faltou realmente o meu campo. Esse jogador precisa ser diferenciado, tá? Ligação com o meio, com o ataque. Esse jogador precisa ser um jogador bem diferenciado. Deixo aqui um alerta para o estringar e aí, o presidente, que contrate um jogador que sabe jogar, coloca essa bola no chão e põe em comando o jogo. Porque nós corremos muito, nosso time desse 2014, ninguém pode reclamar da preparação física. Foi excelente. Estava a 100, 110 por hora. Quer dizer, mas só que tem um problema. Na segunda bola, a hora que você recebe na gíria do futebol, que é a segunda bola, que a defesa rebate, nós não tínhamos o homem para pegar aquela bola e colocar ela certa no momento certo. Quer dizer, essa foi a grande falha nossa só. Mas o time foi muito bem, a defesa e o ataque foi muito bem, o meio de campo pecou um pouco por falta desse jogador que o Ailton deixou um pouco a desejar. É um grande jogador, eu conheço ele desde menino. Jogou com o meu menino junto lá e eu conheço ele. Só que a idade já vai deixando as pessoas bem diferentes. Eu acredito sim, por exemplo. Tem jogador que é muito bom, um time não dá certo, não dá certo, não tem jeito. O jogador não consegue se soltar. Ou aí, principalmente na reta final, ele foi prejudicado até por uma lesão também. Alexandre, você vê que está ali sempre no WhatsApp da torcida Voto-Puranguense, aliás, me adicionaram esses dias, acho bastante interessante que o torcedor opina mesmo. O que você acha desse elenco da Voto-Puranguense, principalmente desse time que você viu na Copa Paulista, com relação ao time da Série 3? Olha, eu acho que o time que... A base que montou para a Copa Paulista, que foi o time que formou na Copa Paulista, né? Eu acho que vai ser aproveitável para o ano que vem. Montou uma base, queira ou não, uma base para o ano que vem, né? E gostei. Surpreendeu, queira ou não, surpreendeu, né? Chegou nas finais aí, nos... Entre os oito, foi melhor, foi passando de fase. Tanto jogadores, não é criticando, mas um grupo totalmente diferente do grupo da A3, um grupo unido. E vem cá, foi mais divertido também a gente jogou da Copa Paulista do que a Série 3, né? Aquele time da Série 3, não sei, parecia que não olhava ali para o torcedor. Na minha opinião, ali tinha muito... O cara perna, vamos falar a palavra certa, né? O que é o cara perna? O que é o cara perna? Tinha um monte, né? Tinha um monte ali, não tinha... O cara olhava para você ali, ele achava que você era... Que ele era superior, que ele era um... É um rei, um rei. Um rei, um fenômeno da vida. É uma impressão que ficou para os gandulas, ficou para a torcida, ficou para a gente da imprensa. E vou te falar outra coisa, ó. Na Copa Paulista, a equipe, além da união que você está falando aí, que você está nos bastidores, sabe de tudo isso. Mas eu achei assim, eu como torcedor, como um mero torcedor, ano por fora, o time voa abaixo. Foi gostoso de ver os jogos do time na Copa Paulista. Então, precisa tomar muito cuidado também, ô presidente, para contratar um preparador físico à altura do time que você quer formar. Isso hoje é a base de tudo o futebol, porque o futebol hoje é futebol força. Nossa, nessa Copa Paulista eu vi muita raça do jogador. Muita vontade de vencer, muita raça. Vestir o Real Médio e a camisa. Agora, já na 3 não aconteceu isso. Vitor Hugo mesmo, irmão do Paulinho. Grande surpresa da Copa Paulista. Grande surpresa. Eu achei que ele foi muito bem. Entrava com vontade, com garra. Entrava determinado, entendeu? A hora que tinha que jogar a bola para o mato, era a bola para o mato. Não tinha conversa com ele. Essa surpresa do Vitor Hugo foi até mencionada aqui pelo presidente do CAB. No dia que ele veio aqui. A gente vai, deu um gancho para a gente falar de Copa Paulista. Copa Paulista tem o seu campeão. A gente vai falar daqui a pouco sobre esse título da Copa Paulista. Quem será que foi o campeão da Copa Paulista? A gente vai comentar já já no segundo bloco.